Tu és a minha luz, a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo, oh Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos Se ao Teu nada temerei Amém.